Salve rapaziada, se liguem, eu falei pra vocês que eu ia fazer um tipo de conteúdo diferente e cá estamos, estamos aqui no Ultimate Team, olha só o meu elenco está vazio, não é mesmo? Porém vocês, isso mesmo, vocês vão preencher esses espaços vazios aqui do time titular. Como? Eu mandei lá no meu Instagram uma perguntinha, na verdade eu não mandei uma pergunta, eu falei, me mandem aí sugestão de jogadores, goleiro, defensores, meio campistas e atacantes pra gente montar um time, tá? Muita gente me mandou e agora eu vou pegar esses comentários e vamos ver o que a gente consegue, só que a parada diferente aqui é o que? A gente está no Ultimate Team, então temos várias cartinhas especiais, não é no modo carreiro onde não tem cartinhas especiais, entendeu? Então eu acho que dá pra fazer um conteúdo bem maneiro, por isso que é importante você seguir meu Instagram pra você participar desses conteúdos aqui também. Vamos comigo, começando aqui com o comentário do nosso amigo Guilherme, ele deu várias sugestões, Ederson, Marquinhos, Éder Militão, Coutinho, Cantê, Bruno Fernandes, Mas vou começar pelo goleiro, tá rapaziada? Então vamos pegar aqui o Ederson, tá? Vamos ver o que a gente consegue e quanto que está o Ederson no Ultimate Team. Então aqui, Ederson, só tem a cartinha dele normal? Até que está caro, mano. Nossa, o Ederson está carinho. É, parece que a gente vai de cartinha normal do Ederson, mano. Pelo que eu estou vendo aqui no mercado de transferência, não temos um Ederson especial, pera aí. É rapaz, não tem realmente o Ederson aí cartinha especial. Comprei o Ederson, já vamos encaixar aqui então o primeiro comentário feito com sucesso. Vamos para o segundo. O Andrews pediu Couto A, Éder Militão, De Bruyne e Neymar. Então pera aí, vamos ver se a gente acha o Éder Militão aqui, manos. Ok, o Éder Militão tem TOTS, só pra vocês terem uma ideia, 319. Tá caro, tá? Tá bem caro. Mas tem outra cartinha especial do Éder Militão, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui. Tem essa aqui, ó, 138. Dá pra gente tentar ela, né, manos? A gente deixa o TOTS mais pra frente, não é mesmo? Já que a gente não tá com essa grana assim, a gente tem 3 milhões e 500. Mas, né, não quero torrar tudo, a gente tem que montar aí o time inteiro. Então vamos pegar esse Éder Militão aqui. Achei até uns mais baratos por 84, tá? Então acho que vai ser isso mesmo. Tem 81 também, olha só, mano, Éder Militão em promoção. Comprei o Éder Militão, vamos botar aqui no time agora. Então já temos aqui Éder Militão e Ederson. Falta um time inteiro, vambora. Nicolas quer o Marquinhos, né? Ele deu outras sugestões, mas vamos pegar o Marquinhos aqui, a gente vai montando um time de brasileiros, se liga. O Marquinhos, por sorte, eu tenho no meu time, é empréstimo, mas já calha bem aqui pra gente botar no nosso time. Então pronto, Marquinhos, Éder Militão e Ederson. Show de bola. Vamos lá, vamos agora pro lateral esquerdo. Fiquei comentado do Ayrton, olha só. Ele falou aqui Donnarumma, Reguilon, e a gente precisa de um lateral. Eu não achei muitos comentários com laterais. Na verdade, esse foi o primeiro, tá? Pessoal, a maioria mandou zagueiro, então vamos pegar aqui o Reguilon, mesmo não fazendo o link, vamos trazer ele pro time. O Reguilon tem duas cartinhas, a normal dele tem essa aqui, ó, Adidas Numbered Up. E é uma cartinha boa, mano, olha só, o Ritmo 99, interessante. Tá com um precinho legal também. Achei aqui por 32k pra comprar já, vamos comprar já. E vamos adicionar agora o Reguilon no nosso elenco. Tá ficando um time bonito, rapaziada. O que vocês acham, hein? Marquinhos aqui, Militão, Ederson, Reguilon, não tá fazendo o link, mas a gente pode pensar em link agora aqui, né? Vamos lá. Ou podemos ir pro lateral direito. Se eu achar um comentário de lateral direito, tá difícil. Decidi passar pro meio campo. Tem muita gente pedindo o De Bruyne, o caso aqui do nosso amigo Breno. Então, vamos ver, vamos caçar o De Bruyne. Vamos lá pesquisar o De Bruyne, então. Eu não sei se eu tenho no meu elenco, manos. Eu não tenho no meu elenco, então a gente vai ter que comprar o De Bruyne. O problema é que o De Bruyne tem um milhão de cartinhas especiais. Vamos ver o que a gente consegue, cara. Será que a gente vai conseguir alguma coisa boa? Deixa eu limpar aqui. Vamos ver o preço mais ou menos padrão do De Bruyne. Aí é o meio campo central, 42k. Tem essa cartinha dele que já vai pra 87k. Temos também essa outra que vai pra 790 mil. Claro que pode ser um bait. Deixa eu ver aqui. 1 milhão e 500, mais 80 mil ali o preço do lance. Dá pra tentar esse lance aqui, velho. E tem até o tot dele aqui por 400 e pouco mil, né, mano? É assim, o De Bruyne tá valorizado no joguinho. A gente vai caçar um De Bruyne bom aqui. Ah, inclusive tem até o tot dele que tá aí por 300 e poucos mil. E tem outra cartinha dele especial da semana. Tem uma que é 93, outra 92 de overall. O menino De Bruyne teve uma temporada brilhante. Rapaziada, eu dei o lance. Não sei se eu vou ganhar. Mas se der certo, vai ser bom. A gente deu um lance de 95k. Eu comparei. Essas cartinhas especiais do De Bruyne estão valendo um pouquinho mais. Tem até uma de 100k que eu pensei em comparar direto. Eu acabei de perder o meu lance. Falta 20 segundos. Vamos tentar. Aumentei o lance pra 96 e 500. Será que eu vou conseguir levar pra casa esse De Bruyne? Se não der certo agora, eu vou desistir. Vamos lá. Faltam alguns segundos. 5, 4, 3. Pulou direto. 2, 1. Será que é meu? Será que não é meu? Será que é meu? Inspirou. Não apareceu nada aqui pra mim pra saber se é meu ou não. Mas eu acho que eu ganhei. Vamos descobrir agora. A gente realmente levou o De Bruyne meio campo central. Então vamos botar ele no time. Olha só, rapaziada. Que coisa boa. Botar esse De Bruyne aqui. Pronto. Já entrou. Vamos continuar nossa caçada. Estão pedindo aqui Felipe Coutinho. Será que tem uma cartinha do Felipe Coutinho meio campo ofensivo? O comentário foi esse, do Rodrigues. Então vamos lá. Primeiro vamos ver se eu tenho no time. Se eu tiver no time vai ser lindo. Eu não vou precisar gastar. Com certeza. Cadê Coutinho? Cadê você? Não tem o Felipe Coutinho no clube. O Felipe Coutinho tem várias cartinhas deles aqui de meio campo ofensivo. Até que tá um preço legal. Não é caro o Felipe Coutinho. Mas também não é uma cartinha tão apelona assim. Deixa eu ver. Eu sei que tem uma cartinha especial dele, mano. Eu vou ver se eu acho. Temos essa cartinha, mas é ponto esquerda. Tá? E tá cara. Na minha opinião. Tá bem cara. Não pagaria isso no Coutinho, não. Tá cara. Esse Coutinho de ponta com essa velocidade aí não vale. Então vamos pegar esse Coutinho basicão mesmo, mano. Olha aí. 1.700 tá baratinho. Vai ajudar o nosso time. É o Felipe Coutinho. E a gente vai encaixar ele de meio campo ofensivo. Precisamos de mais um meio campo pra fechar aqui a nossa meiuca. O Luiz deu a dica do Havertz. Será que a gente consegue um Havertz meio campo central? Olha, eu tenho esse Havertz aqui no meu time, velho. Que cartinha é essa? Indicado ao Futs. Interessante. Vamos botar então esse Havertz no time. Bem interessante, né? Meio campo ofensivo, mas não tem problema. Vai nos ajudar. E agora a gente pula pro ataque. O Apollo pediu aqui o Folden. Vamos ver se a gente acha um Folden ponto esquerdo especial. Seria bem interessante. Eu não tenho nenhum Folden no meu clube, então vamos pesquisar ele no mercado. Tem esse Folden aqui meio campo central, né? But, queria um ponto esquerdo. Tem esse aqui também, outra cartinha especial dele. Tem indicado ao TOTS, que tá 100 mil. E tem essa cartinha dele de ponta aí, ó. Tem só isso, tá? Vamos ver. Tá 90, 73, mais barato. 73K aqui é o mais barato. Vamos comprar esse Folden aqui, manos. E ele vem pra ponta. Já temos nosso ponta esquerda. Agora, quem será o centroavante que vai ocupar essa posição aqui? Comentário do Caio, caiu com uma luva, porque ele tá pedindo pombo. E o Richarlison vai nos ajudar bastante, mano. Seria interessante o Richarlison mutante, mas não existe. Só seria interessante. Tem até um Richarlison especial da hora, ó. Essa cartinha do pombo aqui, ó. Pode nos ajudar bastante, amigos. Por que não, né? E as outras são cartinhas normais. Então, ele só tem essas duas de especiais. Vou dar uma olhada aqui na lista rapidão. Se liga. Tá com valor até que ok. Achei aqui o Richarlison por 72K. Achei caro. Achei. Não compraria, não. Mas é o desafio, tá ligado? Então, pedir eu tô botando no time. Então, o Richarlison já entra aqui. Agora, vamos para a ponta direita. Qual vai ser o próximo comentário, amigos? O Luiz pediu o Rafinha. Então, eu já tô aqui pesquisando o Rafinha. Ele, de fato, é barato. Mas eu sei que tem uma cartinha especial dele que pode nos ajudar aqui melhor. Tem essa cartinha especial dele. Jogador da semana. Tá um pouco salgada também, mano. E não tem muito o que fugir, não. Comprado. Vai entrar lá o Rafinha. Agora, a gente precisa de um ponta direita. A situação é o seguinte. Eu vasculhei nos comentários e não achei um ponta direita, não. Desculpa. Um lateral direito, tá? Então, primeiro eu vou olhar no meu time o que a gente tem aqui para adicionar. Então, vamos botar aqui lateral direito. Bora. Tem algum jogador... Olha, o Trippier já encaixa aqui, hein, rapaziada. Já dá um help aqui para a gente. Não vai encaixar com o Marquinhos, não. Mas já é alguma coisa. Então, com o time aí que vocês montaram, mais ou menos, temos esse time. Ederson. Quer dizer, mais ou menos, não. Temos esse time, né? Ederson. Militão. Marquinhos. Trippier, foi eu que botei. Reguilon. Debruini. Filipe Coutinho. Esse Havertz aqui da hora. Temos o Rafinha. Richarlison. E o Foden. E agora, chegou a hora de a gente jogar um amistoso para ver se esse time vai se encaixar de alguma maneira. Eu nem vou mexer em muita coisa, não. Quer dizer, não vou mexer em mais nada. Tá vendo que o Rafinha aqui, ó. Ele poderia estar com ponta direita, mas ele está com meio campo direito. Teria como eu mudar, mas vou deixar assim. A mesma coisa aqui o Havertz. Poderia ser MC e não meio campo ofensivo. Mas vamos deixar assim. Muito curiosamente, todo mundo está acima de 5, então está safe. Olha o nosso adversário. Está com o time ok, né? Tem umas boas peças ali. Vamos ver o que rola aqui, manos. Time montado exclusivamente pelos inscritos. Ó o Havertz carregando. Boa. O time... Ai, estou queimado. Estou queimado, manos. Estou queimado. Olha lá o Foden passando. Passa aqui lateral. Demorou, manos. Reguilon. Oxi. Oxi. Reguilon também. Ai, mano. O Reguilon levou um jogo de corpo. Depois deu um jogo de corpo com tudo no cara e segue o jogo. Olha aí, Marquinhos. Cuidado, mano. Meio tenso nisso aqui, hein. Olha o Rafinha. Como ele... Oxi. Quase deixou a bola. Opa. Ai, ai, ai. Vamos embora, Rafinha. Foden abaixinho. Que isso? Esse jogo está estranho, maluco. Esse jogo está estranho, mano. Vamos embora. Coutinho. Olha o Coutinho passando lá. Será que rola para ele? Eu não passo fraco, né, Coutinho? O que eu quero dizer? O Rafinha que passou fraco, manos. Nossa, a zaga está boa, né, manos. Marquinhos, Totsen e o Militão daquele jeito ali. Os dois são brabos. Olha o Foden para puxar um pouco de velocidade. Ai, passou errado. Boa, Coutinho tocou. O Pombo tentou o mais difícil, tentou driblar ali, velho. Vamos lá, rapaziada. A gente está meio que tentando uma pressão, né. A gente está mais no campo ofensivo que o cara... Ah, não. Não posso demorar aí, ó. O juiz me deu uma faltinha. Beleza, meu juiz. Vamos ver o Rafinha na velocidade. Olha lá, no meio da área tem um cara sozinho. Nossa, quase, mano. Pegou o Rui Patricio. Se esticou todo. Quase que a gente fez o primeiro. O gol está ficando maduro, rapaziada. O cara veio driblar aqui. Ah, que sorte que ele levou. Richarlison. Boa jogada. Vamos! Little Couto para marcar o primeiro gol dessa, talvez, nova série aqui do canal. Eu não sei, mano. Mas vamos lá, hein. O Little Couto começou bem. Oxi, Rafinha. Agora me deu até um perdido, mano. Boa jogada. Trippier. Quem chega, atirou. Bora, bora. Coutinho. Escapou. Olha o Coutinho. Vamos, Coutinho. Vamos, Coutinho. Little Couto, 2x0. É isso, família. Little Couto. E olha que a cartinha dele é base, né. Nem é tão boa assim, rapaziada. Olha o perigo. Tem que... Tem que fechar. Ai, conseguiu fazer o passe, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Boa, Militão. Vamos lá. De Bruyne contratado aqui. Só para ajudar a gente, mano. Boa. Olha lá. Olha o tapa do De Bruyne, ó. Olha que bola, mano. Descanteio. Quem está marcando aqui é o Foden? O Foden que está aqui, mano. Ah, o Trippier. Eu estava achando estranho mesmo ser o Foden, né. Porque eu sou cego. Oh, Roberts. Boa jogada. Voltinho. Ah, e tentou um passe mais difícil. Foden. Que isso, mano. O time procura espaço. Olha lá na ponta, ó. Isso. Vamos. De Bruyne. Que patada e que defesa do Rui Patricio. Ó, o nosso time vai sobrando por enquanto em campo, mano. A gente está jogando bem. Bora aqui, bora aqui. Vamos tentar uma jogada individual. Ai, não. Era por cima, mano. Coutinho. Ai, na hora do passe. 2 a 0 por enquanto. Nosso time está jogando melhor, tá. Só que uma parada que está acontecendo nesse jogo está me deixando meio intrigado. Está tendo muito bate ou rebate e também muita trombada de jogador, mano. Só que o time está dominando. Vamos para o segundo tempo. Olha que bola, ó. Hum, passou, hein. Ai, quase que a gente tomou. Vamos. Está faltando o gol do Pombo, né, rapaziada? Ai, catou. Está faltando o gol do Pombo. Mas pode ser o gol do Marquinhos agora que eu vou ficar feliz também. Nossa, mas passou perto. O cara saiu errado. Vai, Pombo. Uh, um Pombo sem asa. Uma bomba de Charleston. Golaço, velho. O De Bruyne já recuperou. Boa. Vai passar lá, ó. Está impedido? Está não. Catou bem, goleiro. Vamos embora, Folden. Olha o Folden. Nem sei como ele foi com a bola, mano. Coltinho de fora da área. Tentou, né? Faltou força. Boa. Richardson. Olha o Richardson. Ah, aí tentei fazer o golaço. Caramba. Solta o pé. Vai, vai, vai. Desiste não, pô. O cara conseguiu escapar. O Militão. O Folden agora foi espertinho. Só deixou, né? Vocês viram. Olha o Pombo. Saindo ali do Série de Ramos. O Rafinha brinca de jogar bola, né? É um absurdo. Nossa, que paulada. Que defesa. A bola está vivaça ainda. Ai. Passe, mano. O que foi isso? Vai correr aqui, ó. Está correndo no meio lá, ó. Estou acompanhando. Tentando acompanhar, mas deu certo. Entreguei o ouro. Entreguei o ouro. Marquinhos. Bem demais. O que foi isso? O De Bruyne vai escapando do jeito que dá. Agora foi fominha, né? Ai, ai, ai. Pensei que ia dar para recuperar essa bola. Boa, De Bruyne. Meu Deus, que lindo. Linda jogada. Boa. 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 Nossa. Quatro, família. Quatro. Boa. Cuidado. Tem que cuidar aqui, ó. Tem que acompanhar lá também. Boa. Meu pai amado. Onde está essa bola? Não, 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 não. Foi um bate ou rebate danado. Está acontecendo muito nesse jogo, mano. Que isso? Ele prensou e a bola passou por cima certinho do Ederson, velho. Tomamos um gol, né? Não queria tomar nenhum gol. Mas está tudo bem. Está quatro ainda, mano. A vantagem é boa. De Bruyne gira bem. Boa jogada. Olha o Coutinho. Ah, que defesa. Vou tentar um cruzamento lá atrás no Richardson. Uh. Na trave. Vamos lá. Vai acabar a partida. Ah, era o último para a gente acabar com chave de ouro. Passei errado. Que pena, mano. Final de jogo 4x1. Um time montado aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse novo tipo de vídeo no Ultimate Team. Está pretendo fazer mais? Nem sempre vai ser pegando comentários no Instagram. Posso pegar comentários aqui no YouTube. Eu posso montar o time de outras formas aí. Sei lá, mano. Dá para fazer muita coisa. Mas é um conteúdo bem legal. Porque a gente conhece mais as cartinhas. Conhece mais os jogadores. Enfim. O que vocês acham, tá? O que vocês acharam? Comentem aí, beleza? Tamo junto. E até mais.